Quem fala é o Luiz, junto com o meu primo! Salve, galera! E a gente vai tudo lá, pra ver a reação dela. Então, a gente já pensou numa coisa. Sabe o quê? Dá uma jogada de água nela. Ela me tornou e eu tô meio ó. Mas vamos pegar a reação dela aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Então, a gente vai fazer um negócio. Entendeu? Galera, é que ela passou aqui na ponta da minha. É que ela passou aqui na ponta, entendeu? Então, a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar a reação dela. A gente vai pegar... Rapaz, fica segurando a cobra. Aqui, ó. Vou pegar a reação. Vou pegar a reação dela certinho. Segura aí. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Eu vou ver aqui, ó. Eu vou ver aqui na cobra. Não. Assim. Fica aqui, ó. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aí. Não. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Tchau, tchau.